Olá, sejam bem-vindos ao componente curricular Gestão Educacional. Neste componente vamos estudar sobre como a escola se organiza, quais os princípios da sua administração, os instrumentos da gestão e como se dá o cotidiano do trabalho de toda a equipe gestora da escola, diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Meu nome é Lanara Souza e eu sou professora deste componente na Faculdade de Educação da UFBA no curso de Pedagogia Presencial e também vou desenvolver este trabalho aqui com vocês no curso de Pedagogia à Distância. Ao longo das nossas 68 horas de estudo teremos cinco objetivos fundamentais. Primeiro, compreender a mudança de paradigma do conceito da administração escolar para gestão escolar. Segundo, identificar quais as características dos instrumentos de gestão escolar, especialmente o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar. Além disso, temos como objetivo entender os principais aspectos do financiamento da educação e como o orçamento da escola funciona. Será fundamental também compreendermos o colegiado escolar como a instância máxima, decisória e mais importante da escola quando se trata de uma gestão participativa e democrática. E por fim, temos como objetivo identificar qual é o papel do gestor como mediador dos processos educativos. Sempre o enfoque é no pedagógico. Importante ressaltar que este componente será pensado e organizado em articulação com o estágio que vocês vão vivenciar neste semestre, que é o estágio em gestão escolar. Portanto, este componente tem como objetivo servir de base, de fundamento para essa atividade tão importante que é o estágio na área de gestão dentro das escolas. Observem então que nossas duas primeiras atividades propostas para este componente também serão atividades a serem realizadas para o componente de estágio. A primeira atividade se chama Inventário Escolar. O que é um inventário escolar? Gente, o inventário é uma ferramenta de gestão para o levantamento e o registro dos aspectos materiais e imateriais de uma determinada escola. Nós estamos falando aqui de algo fundamental em qualquer processo de gestão, que é o diagnóstico da realidade da instituição onde você vai se tornar o gestor. Ninguém consegue ser um bom gestor, um bom administrador daquilo que desconhece, daquilo que não entende. Portanto, o objetivo do inventário é levantar dados sobre a realidade da escola e principalmente da escola onde você vai realizar os próximos estágios. E com isso, estudar sobre a ótica da gestão de uma maneira global e complexa como é que a escola se organiza. Esses dados gerados pela pesquisa e pelo levantamento serão muito importante para todos os estágios. Então, você vai, com essa atividade, visitar a escola escolhida para estagiar e conversar, dialogar com professores, com gestores, funcionários, seguindo um roteiro de levantamento de dados. Vocês vão levantar esse roteiro levando impresso, vão fazer as entrevistas, participar de conversas e depois fazer o registro no Moodle. Lembrem-se, todo bom profissional em qualquer área precisa conhecer bem a instituição da sua atuação, sua organização, o lugar onde ela está inserida e etc. Não só os aspectos físicos, materiais, mas principalmente as relações sociais e ecológicas ligadas à realidade mais ampla. Bem, a segunda atividade, também articulada com o estágio, é a produção de um texto teórico, onde você vai apresentar qual é a compreensão sobre gestão que você tem a partir dos estudos teóricos realizados neste componente. Então, nós temos alguns livros, alguns e-books hipertextuais que vão tratar dos elementos fundamentais que nós já falamos e, com base neste estudo, vocês vão elaborar esse texto. O texto tem como tema, atenção, a estrutura e a gestão educacional no Brasil. Então, na introdução, vocês vão apresentar um conceito de gestão, como deve ser o trabalho desse diretor escolar diante desses princípios constitucionais estabelecidos para a educação, que são os princípios da democracia, participação e da transparência. É importante que vocês caracterizem e discutam os instrumentos da gestão escolar que já falamos. A nossa terceira atividade é um trabalho em grupo online. Então, aqui nós vamos trabalhar alguns desafios que todo diretor enfrenta, que é trabalhar em equipe. O conteúdo temático será a elaboração de um plano de ação para a construção coletiva de um PPP para uma escola fictícia, que não tem PPP. E aí, vocês vão propor ações para que, coletivamente, essa escola venha a construir o PPP, também em um trabalho de elaboração em grupo. Mas atenção, a atividade não é a elaboração de um PPP, e sim um plano estratégico com ações para que a escola elabore o PPP. Nesta atividade, vocês vão usar o fórum de discussão e o WIC. Eu chamo a atenção de vocês que, neste trabalho em grupo, a produção é coletiva, mas a avaliação será absolutamente individual, pela participação de cada um de vocês nos dois recursos e da forma como vão trabalhar. É importante, é preciso participar do fórum, discutindo com os colegas esse processo de construção, sua sugestão, suas sugestões de ação para o processo, enfim. E também é preciso entrar no WIC e digitar e produzir, escrever aquilo que você propõe como ação para esse processo. Obviamente, se vocês não acessarem, não trabalharem em um dos dois recursos, terão a sua avaliação reduzida. A atividade foi pensada para que uma pessoa sozinha possa elaborar. Quando eu aplico aqui no presencial, faço individualmente. Então, isso significa dizer que ninguém precisa esperar por ninguém. E nós, da equipe pedagógica, vamos identificar o grupo, vamos motivar para que todos participem e todos contribuam. E por fim, a última atividade, que é a avaliação presencial, terá como tema o financiamento da educação e o orçamento escolar. Vocês vão aprender a pesquisar e utilizar dois sites fundamentais onde existem sistemas que comunicam e que tornam transparentes para toda a sociedade como se dá tanto a gestão dos recursos e quais os valores destinados, como se dá a prestação de conta dos recursos financeiros dos projetos e programas federais. Enfim, daí vocês vão aprender que é possível, sim, fazer o controle social do financiamento da educação. Vão descobrir que dados estão disponíveis para o seu município, para a sua escola e como fazer para ter esse acompanhamento e esse controle que faz parte do processo democrático na educação. Então, é isso. Desejo a todos e todas ótimos estudos. Vejo vocês no ambiente onde acompanharei os tutores, as tutoras no processo. E sei que será um momento muito rico e de muitas aprendizagens. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.